E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam bonitos em mais um vídeo E bem pessoal, hoje eu trago pra vocês mais novidades aí a respeito, né? Tudo aqui é sobre Free Fire, né mano? Então nem vou falar que é sobre Free Fire de novo Então rapaziada, sério mano, já deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito, velho Lembrando que a gente tá quase chegando na marca dos 1 milhão de inscritos E eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda pra gente conseguir chegar nessa marca, beleza? E vamos aí bater outra marca, velho, outra meta, que vai ser nossa meta de likes Que nesse vídeo vai ser de 10 likes, nesse vídeo rapaziada É uma meta muito grande, muito difícil, mas eu sei que vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então sempre dando like, inscreva-se no canal, é nóis e bora pro vídeo! Bem rapaziada, antes desse vídeo começar, eu tenho vários anúncios aqui pra dar pra vocês O primeiro rapaziada, é que eu vou tá fazendo live, beleza? Lá na CubeTV Vou tá entregando sorteios, vou tá entregando sorteios, vou tá entregando presentes E vou tá fazendo sorteios ali de gift cards grátis pra vocês, tá bom? No último final de semana a gente teve quase 150 dólares em premiações Então foi vários gift cards aí, dá quase o que? 500 reais pra vocês Tudo em gift cards, e vai ter novamente esse evento lá na CubeTV, então corre na minha CubeTV, beleza? E inscreva-se lá no meu canal lá, pra você não perder nenhuma live, tá bom rapaziada? Outro anúncio que eu vou dar aqui pra vocês, que é bem importante para o canal É que eu vou tá mudando rapaziada, a capa e talvez a logo E vou mudar também a intro do canal, né? Eu sei que muitos de vocês pedem aí pra eu mudar a intro Furious intro tá velho, Furious não sei o que Eu vou tá mudando a intro logo logo Em comemoração aí aos 1 milhão de inscritos Eu só estava esperando isso pra eu poder fazer essas alterações Então rapaziada, não se preocupe, beleza? Não preocupe aí E se você tiver, se você for um designer, né? Se você for também um fazedor de intro aí, não sei se essa palavra é certa Fazedor, mano, entre em contato comigo pelo e-mail Que eu vou tá trocando ideia massa com você, fechou? Então é isso aí rapaziada, bora lá pro vídeo Porque o vídeo tá muito da hora Bem, meus amigos, vamos começar falando aqui A respeito, né? Do novo evento Que vai ter aí no Free Fire, né? Vamos começar vendo essa imagem aqui, que é uma imagem oficial Da Garena, né? Olha lá, o que há Em 2 de Fevereiro, né? E tá mostrando aí o que há No dia 2 de Fevereiro, que é o evento ali no Lunar É, do Festival Lunar, né rapaziada? Vamos começar por aí em cima, ó Temos lá de 20 às 22 horas Sem drop de rank, né? Velho, você não vai perder pontos, velho Se você não sabe o que é drop de rank Você não vai perder pontos ali Por jogar partidas ranqueadas Você vai perder 1, 2 pontos no máximo, tá bom? Mesmo se você for o primeiro a morrer Você vai basicamente perder poucos pontos Tá bom rapaziada? Vamos lá também É, indo pro lado esquerdo ali, ó Dropando na caixa Lunar O novo capacete, né mano? Sempre eu costumo falar caçapete, velho Mas agora eu fui esperto e falei capacete, velho O novo capacete aí Que é aquele capacete que veio na loja Que custa 3... não, 299 dimas, né velho Eu já dei vários presentes aí Para inscritos Já dei vários capacetes desse aí para inscritos Temos também lá embaixo, ó O dobro de XP Que é o novo evento aí Que você vai poder ter O dobro de XP em qualquer partida Que você vai jogar Tanto ranqueada Quanto uma partidinha casual E você vai receber fragmentos, ó Tem fragmentos ali de um personagem Mas não mostra qual personagem é Então esse já é um possível easter egg aí Para o próximo evento, tá bom? Recompensa de login 10 tokens de ouro Que dá para você pegar lá o Meow, né? Que é o novo gatinho aí do Free Fire Se você ainda não pegou ele Comenta aqui embaixo Quero ouvir de vocês Quem é que já tem o Meow E quem que não tem aí, beleza? E um novo modo Que é o modo Joaquim Po, rapaziada Bem, falando um pouco sobre esse modo Joaquim Po, né velho Se você não sabe o que é Joaquim Po, mano Se você não é dessa época, velho Mano, infelizmente, velho Se mata, mano Se mata Não, não, não Se mata não, tá bom, rapaziada? Bem, velho Esse modo Joaquim Po, velho É o famoso pedra-papel-tesoura, mano É basicamente isso Pedra-papel-tesoura Mas como assim, Furio? Pedra-papel-tesoura no Free Fire, mano Você tá louco? Você tá louco, mano Sim, rapaziada É pedra-papel-tesoura no Free Fire, velho Vai funcionar da seguinte maneira, né São três equipes ali Que vai ser um pedra Outro vai ser papel E outro tesoura, né E não temos gameplay oficial desse novo modo Temos só um trechinho, né Que é um mini-trel aí Que mostra basicamente o easter egg desse novo modo Que é o modo Joaquim Po, tá bom? Vou mostrar pra vocês Depois eu dou uma leve comentadinha básica Sobre esse trailer Então se liga aí Bem, é um trailer oficial da Garena Que nem vocês viram aí, ó Sábado Fantástico Que é um novo sábado aí que vai ter Que vai ser o sábado do dia do evento, né Provavelmente eu vou estar viajando Mas eu vou estar dando um jeito de gravar pra vocês E aí, mano Mostra pra vocês aí, ó O modo Joaquim Po Ó que easter egg da obra, né Nesse canto superior aí No canto esquerdo, né Esquerdo, esquerdo Mostra aí basicamente Uma mãozinha, né Que é o papel E aí tem o tesouro ali E tem o pedra também Que são os times, velho Que nem eu falei pra vocês São tipo times, velho Ninguém sabe como é que vai funcionar certinho Então dia de sábado, beleza Não pecam O modo Joaquim Po Mostra aí também as recompensas de login E você não vai querer perder o evento, né Conto da Fortuna Então o nome do evento Chama Conto aí da Fortuna Um evento bem top Que a Garena trouxe aí Pros jogadores, né Que a Garena já pronunciou aí Pros jogadores Então tá bem top, rapaziada Comenta aqui o que você achou, beleza E é isso aí, manito Agora, rapaziada Vamos partir para os easter eggs, né Veja, eu tenho diversos easter eggs aqui Que apontam novos modos, né Novos modos e novas coisas Então eu vou estar basicamente Analisando um pouco o trailer, né Mais detalhadamente, né Porque aí youtubers postam o trailer Mas os youtubers não encontram, né Os easter eggs Colocados ali pela Garena, né No trailer Porque é sempre assim, mano A empresa que quer Deixar o jogo mais produtivo O que segue no trailer, velho E a Garena, por que não, né A empresa Garena A melhor empresa do planeta aí Best Ever Não poderia deixar também A gente colocar alguns easter eggs, né, velho Bem, rapaziada Eu não vou enrolar Mas saiu o trailer pra vocês, né Mostrando ali o novo A nova personagem O novo personagem, na verdade Analisando algumas coisas Tem a nova personagem também Dando uma surra ali Mano, eu até pensei Que ia vir um novo modo aí, mano Tipo de luta, velho Porque, mano Olha essa cena, velho Tipo Ela dando uma surra em geral, mano Uma surra De maneira que Que Nós não vemos no Free Fire Olha só Ela defende Dá uns golpes aí Bem, bem louco Joga essa skin no carro Depois pula no carro ali, ó Ela pula no carro E dá um golpe muito louco Tirando o cara do veículo Até pensei que dava pra poder tirar os inimigos do veículo também Mano, é uma série de possibilidades, rapaziada Que Não dá nem pra acreditar, velho Ó Tem o trem aí Primeiramente a gente nem tem o trem E poderia ser uma coisa que 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 viesse pro game, velho Poderia ser o estereo principal O trem, então Ó O gesto Poderia ser o gesto ali do joinha Então, mano É uma série É De coisas Que Não dá, mano Não dá pra entender o que vai acontecer, velho Aí Eu também não entendi muito Muito bem aí O que é esse novo item, velho Eu não sei se é uma granada do passe, ó Comemoração Poderia ser um novo gesto Comemoração Não sei se é uma nova granada, mano Não sei nem o que é isso, velho Comenta aí se você sabe o que é isso aí É Esse é basicamente o passe, velho Eu gostei muito das skins Realmente um passe que vale a pena você comprar Não é igual os outros, tá? Então vale a pena você comprar E é isso aí, rapaziada Comenta o que você achou desse trailer O trailer basicamente já acabou já Mostra a skin agora fugindo aí E o trem explodindo, né? E comenta aí, rapaziada O que você achou E se você gostou, mano Do trailer Se você gostou do trailer Comenta também aí Pode comentar o que você achou aí E é nóis, mano E agora, rapaziada Vamos analisar o trailer Que é um trailer Já do passe de elite, tá bom? Esse aqui é o trailer Quando você for abrir seu passe No game lá Vai Brotar aí Um trailer Aí você vai falar Meu Deus, o que é isso? Um trailer? Aí você vai ver Que é o trailer do passe de elite Você não vai nem se espantar Vai ser uma coisa normal Então sigam isso aí Bora começar Dar uma analisada Nesse novo trailer aí também Bem, rapaziada Eu só queria falar Que esse trailer É do canal da Sarah Lima Sarah Lima Sarah Lima Sarah Lima E eu deixei em câmera ainda Só pra comentar com vocês Sobre o trailer, ó Mostra aí a nova personagem Explodindo a C4 Te cortando tipo uns cabos Da C4 Uma coisa bem louca mesmo E mostra O primeira pessoa novamente É o primeira pessoa A skin vai E entra na frente ali Como se fosse defendendo Jogando na de gel E uma explosão aí Com efeito 2D Bem tosco E, mano, sério Que louco, velho Que louco, que louco, que louco Esse pá é o melhor trailer aí Dos passes todos, velho Bem louco mesmo A skin deu uma de machão, né Defendeu aí A skin, ó Ela tava cortando o cabo, velho Olha só Ela tava cortando o cabo ali Aí eu acho que algo deu errado, velho Acho que ela cortou tipo o cabo errado Tá ligado? Aí mostra a primeira pessoa O modo primeira pessoa aí, velho Primeira pessoa vai vir, mano É muito easter egg, velho Pra mim Olha lá Mostra a skin defendendo Jogando na de gel E, mano De gel Que é a nova Na verdade, né E é isso aí, rapaziada Comenta o que você achou Dessa nova C4 aí Não sei se vai vir pro jogo Não sei se vai ser um novo item E comenta o que você achou Do trailer, mano Então, meus amores Esse foi mais um vídeo Eu espero mesmo Que você tenha gostado De coração, velho Lembrando que aqui no canal Tem vídeo quase todo dia De Free Fire Só não tem todo dia Porque o YouTube Booga demais, mano E aí fica muito difícil Postar vídeo, velho Então, mano Se você tá me assistindo agora Me ajuda, velho Clica no botão Inscreva-se aí E clica no sininho, rapaziada Pra você receber as notificações De vez em quando Dos meus vídeos, beleza Pra você não perder nenhum Porque aqui só tem novidade monstra, velho Só tem novidade monstra Eu vou postar uma série Eu vou começar uma série Em breve no canal Mano, isso que vocês vão Mano, eu vou amar, velho Vocês vão amar Então, é isso aí, mano Inscreva-se no canal Ative esse sininho aí Essa campanita aí Essa campanita Essa campanha aí E é isso aí, rapaziada Tamo junto Deixa um like Inscreva-se no canal É nóis Valeu, falou-se Fui Inscreva-se no canal